Bom, estamos na parna 80, o item 53 do material didático. Aí já vamos agora, olha, para o ano 533 da era cristã. Veja, nós demos um salto aí de mais de 30 anos. Ah, não, desculpe, nós estudamos o concílio de Orange em 529. Agora, mais quatro anos, chegamos ao ano 533. Os vândalos haviam implantado o catolicismo ariano na África, mas o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, vence os vândalos e restaura o catolicismo romano. Olha só, irmão, como se desenvolve essa igreja. A gente vai mostrando alguns exemplos para vocês verem que não tem nada de catolicismo. O Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, caiu no ano 476. Ou seja, já iam aí quase 60 anos. Mas o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, ele não caiu e ele era muito rico, porque a cidade de Constantinopla vivia num centro comercial ali próximo do Mar Negro. Então, era uma cidade muito rica. Então, eles conseguiram agora, no ano 533, eles organizam um grande exército e ele vai vencer os bárbaros. E aí, o que vai acontecer agora com aquele catolicismo ariano que estava lá com os bárbaros? Vai ter confusão entre católico romano e católico ariano. Porque a África, quando os bárbaros forem vencidos, os vândalos forem vencidos, automaticamente ela volta a ser católica romana. Pois bem, eu coloco aí para vocês um texto do historiador Justo Gonzales. É uma obra interessante, apesar da visão ser errada, considerando a igreja católica como a igreja de Jesus. Ele diz, a parte oriental do Império Romano, com sua capital em Constantinopla, estava gozando de um novo despertar sobre o reinado de Justiniano. Esse imperador, ele se destacava, ele mandou construir outras muralhas e a cidade realmente vivia um período de grande prosperidade. Um dos sonhos de Justiniano era restaurar a unidade do Império e, por isso, assim que os vândalos lhe deram ocasião, enviou seu general Belisário no comando de uma frota que se apoderou de Cartago em 533. E não tardou a destruir o reino vândalo. A partir de então, o arianismo foi desaparecendo no norte da África. Isso aí é o Justo Gonzales. E o outro historiador diz, em 533, 535, os bizantinos, sempre lembrando, bizantinos é Constantinopla, é outro nome que os historiadores dão para Constantinopla. Os bizantinos reconquistaram parcialmente as províncias da África. Mas o historiador Procópio de Cesareia não menciona os donatistas em sua guerra contra os vândalos, enquanto uma lei de Justiniano, em 535, proibia todo o culto de donatistas, judeus, pagãos, arianos e outros hereges. Não é certo que esta enumeração reflita uma presença real ou que seja um simples efeito oratório de acumulação. Então vejam, como nós ficamos sabendo que nesse período haviam igrejas anabatistas, donatistas, que era o nome que os católicos davam a essas igrejas. Sempre lembrando, o nome deles não eram donatistas. Eles não se identificavam assim. Mas esse foi o nome que os católicos que controlaram a história deram para eles. Então aqui eu chamo eles de anabatistas donatistas. Então é interessante esses historiadores dizerem que Procópio de Cesareia ele descreve essa guerra contra os vândalos e ele não menciona os donatistas em meio a essa guerra. Mas é sabido que Justiniano em 535 ele proíbe outros cultos, judeus, pagãos, arianos e ele cita também os donatistas. Ou seja, é assim que nós ficamos sabendo que havia igrejas donatistas lá. Só que elas não tinham autorização. E aqui, mais uma vez, é confirmado, está proibido o culto donatista. Que eram os anabatistas. O outro também, historiador Justo Gonzales, diz, na África, o principal problema não eram os arianos, mas os donatistas, cujo cisma ainda perdurava. Na época de Gregório, nós vamos falar ainda, um papa que virá, e graças às conquistas de Justiniano e de seu general Belisário, todo o norte da África fazia parte do Império Romano. Mas ele está dizendo, nesse período, ainda existiam donatistas. As igrejas não foram exterminadas. E não serão exterminadas. Assembleia de Deus, igrejas batistas, principalmente a igreja batista geral, todas as igrejas que batizam adulto, essas igrejas, elas nasceram dessas igrejas anabatistas. Ou então, nós teríamos nascido de uma igreja que pratica paganismo, que acredita em purgatório, essas coisas. Mas, de jeito nenhum, nós nascemos dessas igrejas. O comentário prossegue. Haviam-se passado 122 anos desde que Agostinho conseguiu a condenação das igrejas anabatistas e ainda existiam anabatistas donatistas na África. Importante lembrar que não encontramos essa igreja fazendo guerra, perseguição católica. Eles não organizavam exércitos para matar os católicos. Ou seja, eles não pegavam em armas nem para se defender. Se você for pesquisar na história, você vai encontrar católico e protestante reformado dizendo que os donatistas faziam guerra. Mas não é verdade. Eu já contei para você essa história e repito. Teve um grupo da África chamado Circunciliões que não eram donatistas e esse grupo, os católicos, foram para matar eles, eles partiram para cima dos católicos e aí virou uma guerra tremenda num período da África, próximo dos dias de Agostinho mesmo. Mas os donatistas, como nesse período, você não tem registro dos donatistas fazendo guerra. Você só tem notícia da proibição, tudo, mas os donatistas fazendo guerra aos católicos, você não acha. Então, vamos parando por aqui. Na próxima aula, eu vou falar sobre esse imperador justiniano, que ele vai influenciar até em questões doutrinárias também e nós vamos sempre conseguindo pegar umas informações das igrejas anabatistas, em um ponto ou outro, as igrejas que estão vivendo na ilegalidade, porque o catolicismo não tolera essas igrejas. bonitinho o catolicismo ,